Meu pai sempre... Olha aí pessoal, olha. Essa é a costela que estava no forno, olha. Suíno. Agora puxa essa outra. Puxa a outra. Deixa eu fechar aqui. Ai! Que negócio aqui está queijo, hein? Pronto. Ô Lu, não era nem por isso. Agora vamos aqui, Lu. Por quê? Porque assim, eu falei do áudio... Está gravando? Agora nós vamos fazer a transferência da linha Caipira para a panela que vai ficar quentinha aí, olha. Mostra aqui, Lu. Mostra aí como é que ficou a panela que foi cozinhada, olha. Está vendo aí, pessoal? Agora nós vamos fazer a transferência. Os panos que eu estava comendo, Daniel. Me dá um pano aqui lá para mim, por favor, Daniel. Aqui, olha. Olha, isso aqui é o seguinte. Se nós deixar aqui, a panela vai queimar. Vamos lá, Lu. Olha. Olha, se o Daniel, como o Daniel é muito macho, se ele pegasse aquela ali, essa aqui perto dela, Daniel. Aquela lá. Não está quente, não, Daniel. Isso. Pode segurar assim, Daniel. Olha aqui, Lulu. Olha. Pode continuar, viu? Mostrando aí, sabe? Aqui nessa outra panela, a outra tem vapor. Ela fica no vapor para não ficar quente. Ela não esfria. O pessoal vai pegando, vai se vindo, olha. 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 Olha para cá, você vê como é que é, caramba. Você fazer lá na sua casa, caramba. Eu estou morrendo de fome aqui. O tio não faz uma comida para nós aqui, rapaz. Tio, eu estou com fome. pain. Ai.